Temanato 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 Chole goilu poro Desmaja amare Vi pot hamarak apareba Toniko puja lana Bada raak e hamarak apareba Dukh to bariyareba Ani kakko Chole goilu poro Desmaja amare Vi pot hamarak apareba Toniko puja lana Bada raak e hamarak apareba Dukh to bariyareba Dukh to bariyareba Dukh to bariyareba Kore wala Bada Raak Rupia kama keka karimunana, asal i dhane luta oteva. ём man e Oh eu eu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL